Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e baú do pirata, mano, o baú que vai te dar essa skinzona do pirata aí Após você coletar sete baús, você consegue pegar essa skin do pirata, beleza? Então pra isso, moçada, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Então todos os dias, durante aí sete dias ou mais, eu vou estar trazendo as localizações diárias, tá? Do evento dos traficantes, pra você estar vendendo seus produtos aí, caso você tenha aí os laboratórios, né? E também vou estar trazendo a localização da Ganvan, caso você queira comprar aí armas, né? E também os coletes, que é mais barato do que ali, ó Que a ammunition ali é mais cara, viu? Então eu vou estar trazendo essas localizações aqui pra vocês, beleza? E também a localização do baú do naufrágio, né? Que é esse do pirata, como eu disse Mas sem mais enrolação, galera, já deixa aquele likezão e bora pra localização, né moçada? Vamos que vamos! E a primeira localização, galera, tá aqui na frente, tá? Eu já tô chegando aqui em West Vinewood Aqui, ó, atrás desse estacionamento Vou estar mostrando no mapa já já pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que tá aqui, ó Olha aqui, ó, tá aqui o primeiro traficante de hoje, tá? Você vai chegar aqui e vender seus produtinhos pra ele A localização exata do local tá aqui, próximos aos apartamentos aqui iniciais, né? Só você vir aqui em West Vinewood Aqui atrás desse estacionamento, você vai encontrar o primeiro traficante Vamos pro segundo agora, moçada aqui também Não tá muito longe daqui, beleza? Bora lá O segundo traficante, galera, tá assim um pouquinho distante, tá? Tá aqui atrás dessa... Desse evento aqui, eu desci... Desse trem aqui, ó Desse trem aqui, ó Desse... Piscina, loja, sei lá o que que é isso aqui Você olhar ali no mapa... Ui, eu bati a mão também Tá aqui atrás, ele, ó Tá aqui escondidinho aqui atrás Vou estar mostrando que a localização certinha aqui no mapa pra vocês Ele tá localizado aqui em Sand Shores Tá só você chegar aqui, ó Tá bem aqui atrás deste prédio aqui abandonado aqui Você chega aqui e aqui está o segundo traficante, beleza? Você vai vender seus produtos aí Ácido, verdinha, um pozinho e a meta pra ele, beleza? Não vou falar os nomes que sabem, né? Então essa é a segunda localização e vamos pra terceira localização Já a terceira localização, galera Tá aqui em Paleto, mano Aqui perto desse local Já apareceu... Eita! Já apareceu aqui a localização dele uma vez aqui essa semana Tá aqui atrás aqui, ó Só você chegar aqui no caso hoje Tá essa mulher aqui, ó A lourinha aqui, ó Só você chegar aqui e vender seus produtos pra essa senhorita que tá ali, tá? Vamos ver aqui a localização certinha Como eu disse, tá aqui na floresta de Paleto Paleto Forest, né? Bem aqui é a localização E a Ganvan, galera, de hoje Também tá aqui próximo a essa localização, tá? Lembrando que a Ganvan muda de locais também todos os dias E caso você chegue aqui e não tenha... Não esteja aqui a localização, moçada Eu sempre falo pra vocês nos comentários aí Que é só você trocar de sessão, tá? Muda de sessão e volta aqui novamente que você vai estar encontrando Porque às vezes ela tá com a localização do dia anterior Se mesmo trocando de sessão ela não aparecer Você vai aqui no cardzinho que eu vou deixar aí Que é o vídeo do um dia anterior, que foi o de ontem Você olha e vê se não tá naquela localização da de ontem, beleza? Mas normalmente vai estar aqui É só trocar de sessão que vai aparecer, ó Essa aqui vai estar aqui Tá aqui no estacionamento aqui da Madeireira Tá aqui a localização dela, ó E aqui está o tiozinho aí Pra você vender os seus produtos Vender não, né, mano? Aqui você vai comprar os seus produtos aí Colete, armas e tudo mais Lembrando que a Hale Gun não veio essa semana ainda, tá, galera? Acredito que na próxima semana ela venha, tá? Nessa semana tá a arma de choque ali Como a arma principal ali da van, beleza? Vamos agora pra localização do baú do pirata Pra você estar pegando aquele trajezão maneiro, beleza? Bora lá E a localização, galera, do baú do pirata de hoje, tá? Ele tá aqui embaixo, ó Embaixo aqui da roda gigante Só você vir aqui na roda gigante Só que você vai ter que vir aqui por baixo Ele vai estar aqui nessa parte de baixo Lembrando que quando você for chegando próximo Você já vai escutar já o barulhinho dele, ó Você vai ver esse barco quebrado Normalmente tem um barco quebrado E você vai ver, ó Pode ser que quando você vem aqui A maré esteja alta E ele esteja embaixo da água, tá? E aí você vai precisar andar aqui Mais prestando atenção Com mais cuidado Pra você ver onde que ele tá Tá ali, ó O baúzinho ali, ó Pá, beleza? Então tá fácil Deixa aquele likezão aí Pra fortalecer Vou pegar aqui Lembrando que quando você pega também Você ganha aí 20 mil Ó lá, 20 mil Já vai pro seu baú E desbloqueia a roupa Caso você já tenha pego Os sete seguidos Se você ainda não pegou Os sete Aí vai contando Pra depois você pegar E você vai ganhar Essa roupa aqui Que você vai estar ganhando, tá? Quando você completar Vai vir pro seu Pro seu Pro seu inventário Pro seu Pro seu guarda-roupa Beleza? Essa aqui é a roupa Do traje do pirata Que você vai estar pegando É bonita, mano Até que é legal essa roupa aqui, ó Vai fazer umas roupas legais Inclusive Eu até tenho aqui Já salva Vou mostrar pra vocês Aqui eu tenho ela aqui, ó Com a barba Ficou legal Com a barba do Yeti Ficou bem bacana, né? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero que tenha ajudado vocês aí Deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Lembrando que amanhã Pela parte da manhã Tem o outro vídeo, beleza? Amanhã eu vou soltar o vídeo mais cedo Porque amanhã eu trabalho aí Tem que soltar o vídeo mais cedo Valeu, galerinha Então é isso Fui, valeu!